Merlin é uma das figuras mais icônicas da mitologia celta e das lendas arturianas, sendo amplamente conhecido como o mago e conselheiro do rei Archer. Ele aparece em várias histórias ao longo dos séculos, sendo retratado de diferentes maneiras, mas sempre cercado de mistério e poderes mágicos. Origens de Merlin Merlin teria surgido como personagem na tradição celta, mas foi consolidado como uma figura central nas lendas arturianas. Suas primeiras aparições literárias ocorrem nos textos de Geoffrey de Manman, mais especificamente na obra História dos Reis da Britânia, História Regum Britânia, escrita por volta de 1136. Nessa obra, Geoffrey combina diferentes personagens e lendas, criando uma narrativa única que mistura fatos históricos com elementos mitológicos. A versão de Merlin que conhecemos hoje é uma mescla de figuras anteriores, como o profeta galês Merlin Weeds e o mago galês Ambrasis. Papel nas lendas arturianas Merlin é amplamente conhecido por seu papel como conselheiro e guia de Archer, o lendário rei da Britânia. De acordo com as histórias, Merlin utilizou sua sabedoria e poderes sobrenaturais para ajudar na concepção de Archer, manipulando eventos para que o rei, Aderpendragon, conseguisse conquistar Igrine, mãe de Archer. Além disso, Merlin é retratado como o arquiteto por trás de eventos importantes, como a criação da távola redonda e a construção de Kamalat, o castelo do rei. Ele também desempenha um papel crucial na educação de Archer, guiando-o tanto em questões morais quanto políticas, e ajudando-o a se tornar o grande monarca que uniria a Bretanha. Poderes e simbolismo Merlin é descrito como possuidor de vastos poderes mágicos, incluindo a capacidade de prever o futuro, mudar de forma e manipular os elementos da natureza. Essas habilidades conferem a ele uma aura de mistério e o destacam como um ser de natureza sobrenatural. Em algumas versões da lenda, Merlin é retratado como o filho de um demônio e uma mulher mortal, o que explicaria sua conexão com o mundo mágico. Ele também é um símbolo de sabedoria e conhecimento oculto, muitas vezes associado ao uso da magia branca e ao equilíbrio entre as forças da luz e das trevas. No entanto, sua história também é marcada por uma certa melancolia, pois em muitas versões ele acaba sendo traído e aprisionado pela Dama do Lago ou pela feiticeira Viviane, com quem tinha uma relação complexa. Outras versões e representações Além das narrativas medievais, Merlin apareceu em várias outras obras literárias, filmes e séries de televisão. Cada adaptação traz novas nuances ao personagem, variando de um sábio mentor a um feiticeiro, manipulado por suas próprias ambições e sentimentos. Alguns escritores o retratam como uma figura cristianizada, enquanto outros o mantêm mais próximo das raízes seutas, como um doida ou xamã. Em todas essas versões, Merlin permanece uma figura fascinante, misturando elementos históricos e mitológicos e personificando a tensão entre a magia e o mundo mundano. Ele não é apenas um personagem coadjuvante nas histórias de Archer, mas muitas vezes, é a força motriz por trás de muitas das ações que moldam o destino da Bretanha.